Tá afim de comprar coins pra montar um time incrível no Ultimate Team? Então dá uma passadinha lá na MMDA e utilize o código FULL pra ganhar 3% de desconto. O link vai tá aqui embaixo na descrição. E aí galera, tem mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada, fazer um experimento aqui no FIFA 18, no modo carreira, pra saber aí o que aconteceria caso o Barcelona saísse da Liga Espanhola, né? Da Liga, da La Liga na verdade, aí na Espanha que é atualmente a competição que eles jogam. O que acontece, cara? Nesses últimos dias tá rolando mó confusão de que a Cataluña pode se tornar independente da Espanha aí, né? E o Barcelona fica lá na Cataluña. Então teoricamente estaria se separando da Espanha. O que aconteceria? Provavelmente o Barcelona continuaria jogando a La Liga, né? Claro. Igual outros times, né pessoal? Também tem o Mônaco aí, que não é nenhuma cidade, nenhum lugar da França, né? Mas mesmo assim ele joga no Campeonato Francês. Enfim, é um assunto bem complexo aqui. O meu objetivo não é vir falar de assunto de política aqui e de, se eu acho ou não, de separar da Espanha. Não, cara. Tô nem aí pra isso. A gente veio aqui pra ver o que aconteceria caso o Barcelona fosse pra ir pra Premier League, pra Liga da Alemanha, pra Liga da Itália. Vamos fazer esses experimentos e vamos ver como o Barcelona acabaria, se ele se classificaria pra Champions, pra se ele ganharia o título e é isso aí. Eu já fiz aqui então as modificações, como vocês estão vendo. Eu botei aqui o Barcelona na Liga Inglesa, tá? Eu tive que tirar um time aqui. Eu tirei então o Burnley, que ninguém liga pro Burnley mesmo, então eu tirei ele aqui da Premier League. Então vamos confirmar aqui. Eu não vou fazer nada, tá? Eu vou deixar aqui tranquilão mesmo isso aqui, não vou mudar nada. O que eu vou fazer? Eu vou simular tudo sem problema nenhum aqui. Não vou fazer nenhuma contratação. Se tiver que jogar, eu não vou fazer nada, tá? Eu só vou realmente simular aqui pra gente ver como que o Barcelona se sai. Tranquilo, pessoal? E se você gostou do vídeo, então, se você gostou da ideia, enquanto tá carregando aí, já vai deixando aquele seu like, que vai ajudar bastante. Tranquilo? Eu tô sem facecam aqui hoje. É só um vídeo mais rápido que eu queria gravar aqui. Acho que não tem necessidade aí de eu postar facecam. Show! A gente já tá aqui, então, tudo certo na nossa tabela. Olha só, a gente tá aqui em sétimo lugar, UFC Barcelona. Cara, é muito estranho ver isso. Eu não vou treinar nenhum jogador também, não vou perder tempo fazendo nada disso. Esse aqui é o nosso time. Olha só a diferença que faz o Deleville pro Neymar, né? Enfim, vamos vir aqui, então, em calendário já. Eu vou simular aqui, mas eu vou simular muito. A gente começa jogando contra o Crystal Palace, depois de Liverpool. Depois tem aqui o Huddersfield, se eu não me engano, é isso aí. Enfim, eu vou avançar aqui, então, já para dezembro. Aqui, mais ou menos, no dia... Vamos fazer aqui até o dia do Natal, dia 25 de dezembro. Sim, e vamos ver como é que a gente se sai na liga. Acabou a nossa simulação aqui, então. Vamos ver a nossa tabela. A gente tá em sétimo lugar, cara. Olha só que desastre, pessoal. A gente tá em sétimo lugar, cara. Com 33 pontos. Tá, não é tão ruim assim, porque o primeiro colocado, que é o Spurs, tá com 40 pontos. Então, pode ser aí que a gente até reaja, sei lá, e consiga acabar lá entre os primeiros. Vamos ver aqui, então, na Copa da Liga Inglesa, que a gente tá na semifinal, vai jogar contra o Chelsea. Beleza, então, é uma competição que a gente não foi eliminado. Mas, cara, olha só. Na nossa frente tem o Liverpool, Chelsea, Arsenal, West Ham, Manchester United e Spurs. Vamos simular, então, até o final dessa temporada para ver em que posição que a gente acaba. Acabou aqui, então, pessoal. Só tem que jogar esse jogo aqui contra o West Ham. Eu acho que é a final aqui da Emirates Cup. Então, vamos simular até aqui um dia depois. Aqui já estamos em maio. Opa, pera aí. Beleza, o que deve ter acontecido? Sei lá, cara. Eu tô esperando aqui um tempão simular essa parada aqui. Vamos ver. Acabou aqui, então, pessoal, tudo. Acabou tudo, tudo mesmo. Vamos ver o nosso elenco aqui, então. A gente acabou em quinto lugar. Conseguiu uma classificação aí para a pré-Champions, se eu não me engano. Com 68 pontos. Cara, uma posição muito ruim mesmo. A gente não ficar entre os quatro primeiros na Premier League é uma parada absurda, cara. Pelo menos a gente ficou melhor ali que o Manchester City, né? O Liverpool também. Mas, enfim, pessoal. Vamos ver aqui as outras competições. Vamos ver a tabela aqui. Deixa eu ir para as outras tabelas. A Emirates Cup. A gente perdeu na final contra o West Ham. Tá, pelo menos a gente chegou na final, né? Vamos ver aqui também a Copa da Inglaterra. A gente perdeu na semifinal. Então, praticamente aqui um desastre no FIFA 17 o Barcelona. Caso a gente simule tudo, o Barcelona vai muito mal mesmo, cara. Deixa eu ver aqui no escritório para ver se tem alguém, alguma coisa, alguma coisa importante aqui. Tá, só o cara voltando à competição. Será que eu vou ser eliminado? Olha só a diretoria. Conforme discutimos no começo da temporada, investir na base... Ah, tá. Ah, tá. Beleza. Isso aí é da base que eu não fiz, né? Eu não estava nem jogando. Um monte de coisa aqui. Proposta de seleção. Jogador... Jogar um monte de jogador machucado. Enfim, pessoal. É isso aí. Isso é o que acontece. Caso a gente crie o modo carreira. Caso o Barcelona fosse aí para a Premier League. Pelo menos no FIFA ele ficaria em quinto e não ganharia nenhum título. Na sua primeira temporada. Enfim, achei legal aqui. Vamos então para a próxima liga aí. Que eu não sei. Eu vou fazer só em mais uma liga para o vídeo não ficar muito longo. E eu estou pensando se eu vou fazer na Itália ou na Alemanha. Acho que eu vou fazer na Itália porque fica mais equilibrado lá. Apesar da Juventus ganhar todo ano o campeonato. Na Alemanha o Bayern também ganha todo ano. E na Itália tem alguns times mais interessantes. Tranquilo? Então eu vou aqui... Não vou nem salvar nada. E já vou mudar lá para a Alemanha e esperar a simulação. Eu vou tirar aqui o Sassuolo da Itália. Porque olha só o logo. Eu fiz um vídeo esses dias aí falando dos logos muito parecidos. Olha só isso, cara. Enfim, vamos trocar aqui. Já botar lá então a coisa na Itália. O Barcelona na Itália. Vamos selecionar o Barcelona aqui. Opa, pera aí. Passou. Beleza, vamos selecionar então. Vamos ver aí o que a gente consegue fazer lá na Itália. Na Calcio A, né? Acabou aqui então de simular um ano inteiro. Cara, demora muito essas simulações aqui no FIFA. Mas enfim, olha só. A gente está com 64 de over. Pelo menos ficamos em segundo lugar, cara. Já é alguma coisa, né? Nesse campeonato italiano que é bem mais fraco. A gente conseguiu ficar ali em segundo lugar. Mas muitos pontos atrás. 16 pontos atrás do primeiro colocado que foi a Juventus, no caso. Teve... Caraca. Se bem que a gente teve poucas derrotas. A gente teve só 4 derrotas no campeonato e todo. Mas a gente empatou demais. A gente devia ter ganhado mais jogos ali. Enfim, vamos ver as outras competições aqui da Itália. A gente saiu aqui na Copa Nacional. Cadê a gente? Não sei. A gente nem se classificou. Ah, não. A gente perdeu ali nas oitavas de final. Que vergonha. A Copa da FIFA aqui não interessa a gente. E é só isso. Só essas duas aqui que tem na Itália. Então, é basicamente aí um fracasso o Barcelona aqui no FIFA. A gente simulando tudo. É... Cara, é engraçado até você simular. As coisas é muito diferente do que você, por exemplo, jogar, né? Eu acho que se o Barcelona fosse... É claro, não vai acontecer isso, tá, pessoal? Mas se ele fosse jogar na Itália, eu acho que ele ganharia aí a... Mesmo com a Juventus. Eu acho que a Juventus não teria chance com algum Barcelona. Enfim, essa é a minha opinião. Deixem aí a opinião de vocês nos comentários. O que vocês acharam aí. Vocês acham que o Barcelona ia ganhar a Premier League caso eles fossem pra lá? Se eles iam ficar melhor ou pior do que em quinto lugar. Tranquilo? Lembrando que eu não fiz nenhuma transferência nem nada também. Olha só o Firmino que foi comprado lá pelo Real Madrid. Que loucura. Esse mundo tá muito louco, né, pessoal? Mas, enfim. Tamo junto, então. Não esquece do like, se inscrever no canal também. Que é nóis. Valeu e... Até o próximo.